As festividades do festejo de São José iniciou na última sexta-feira com a caminhada dos fiéis e logo após a missa. São José, conhecido por ter o poder de intercessão e por ser esposo de Maria, Pai de Jesus. Por isso é concedida a ele a graça de socorrer em todas as necessidades e dificuldades, com paterno afeto a todos que a ele recorrem. A devoção a São José é uma manifestação de fé e de amor do povo católico, aquele que é o Pai adotivo de Jesus, aquele que acolheu Nossa Senhora, que acolheu Jesus e que acolheu o projeto do Pai. Então por isso nós, enquanto católicos, admiramos muito São José, que é exemplo de Pai, que é exemplo de justo, que é exemplo de sacerdote mesmo, não tendo sido ordenado como padre, mas é exemplo também de sacerdócio. Fieis de várias paróquias vieram participar da festa e aqueles que vieram pela primeira vez e participaram. Recomendo que todos participem, que é muito lindo, muito gratificante. E por sua vez, aqueles que já fazem parte há vários anos e guardam muitas bênçãos alcançadas. Muitas vezes o São José me atendeu. Eu confio muito nele na segurança, no cuidado das coisas, sempre confio nele. Eu sou muito devado a São José. São José, eu devo muitos favores a ele, porque ele me ajuda sempre que eu preciso. A segunda noite do festejo também foi marcada pela quantidade de pessoas que participaram. Conta Rodrigo, o organizador. É uma alegria imensa e uma demonstração da nossa fé que nós temos junto ao nosso padroeiro São José, o nosso grande intercessor a Jesus Cristo. São José, que ele é uma fonte de inspiração para nós, devido a missão que ele exerceu aqui na terra. E graças a Deus, todos os anos, nós temos o privilégio de ser convidados para participar da equipe que coordena o festejo. E graças a Deus, a gente sempre procura dar o melhor da gente, para que a gente possa receber muito bem os fiéis e os demótus de São José. Durante esse período, serão realizadas várias noites, cada um com um significado diferente. A festa está acontecendo, né? O povo, graças a Deus, tem dado um bom retorno para todos nós, nos dizendo que tem gostado da festa, que tem participado. Tem sido uma festa muito boa, graças a Deus. Enquanto coordenador de liturgia deste festejo, nós pensamos, além das missas, também uma espiritualidade para o festejo. O festejo não se resume somente à celebração. É claro que a missa é a oração máxima da igreja, né? Mas todas as noites, nós, por exemplo, ressaltamos uma das virtudes de São José, para que, de fato, o povo possa ir se envolvendo na espiritualidade do nosso padroeiro São José. Para encerrar a noite, houve um desfile com vários personagens bíblicos de paróquias diferentes. Ana Luíza Ribeiro. Aplausos. A frase que a define, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tripulação, preservem na oração. E para animar a noite, foi por conta do DJ Italo Mineiro. Todos os anos sou convidado a participar aqui do festejo de São José. É uma honra para mim, como devoto também de São José, fazer esta animação para o povo de Deus. E a festa de São José é tradicional em nossa cidade. E pelo segundo ano estou participando. É uma honra, como falei para mim, estar participando deste momento. Vai chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós, água viva. E para mim, estar participando deste momento. O que é isso?